Doutor, o excesso de medicamento pode prejudicar o meu resultado? Muitos acreditam que não, mas a resposta é sim. O excesso de medicamentos pode prejudicar o teu resultado. E quando acontece essa dificuldade? Quando que prejudicamos esse resultado? Em duas situações. A primeira, quando você tem uma alta reserva ovariana. E como avaliar essa reserva ovariana? A reserva ovariana é avaliada pelo hormônio antimileriano, pela contagem de folículos antrais e também precisamos saber a idade, que é um dos fatores mais importantes. Então, o excesso de medicamento numa mulher que tem uma reserva ovariana alta, isto pode prejudicar produzindo o que se chama hiperestímulo, efeitos secundários muito altos, complicações como liberação de líquido no abdome, o abdome inchado, dores, dificuldade para respirar, coisas que acontecem com a hiperestimulação. Hoje não é tão frequente, porque a maioria dos médicos que tem o treinamento, eles já saberão de que não farão aquele exagero. Mas, cuidado, pode acontecer sim. Este é um dos principais para mulheres com alta reserva ovariana. Às vezes ficam com medo os médicos e eles falam, olha, não, não quero ter poucos óvulos. Ok, mas acima de 10 a 15, os resultados, o aumento do resultado, quando você já tem entre 10 a 15, ter mais do que 15 óvulos, o aumento na taxa de gravidez é realmente baixíssima. E o que aumenta? Aumenta muito mais as complicações, aumenta muito mais as medicações, os efeitos secundários, o custo do que o benefício que você pode ter, tendo 19 em vez de ter 13, 12, 14, por exemplo. E isto é uma coisa que é difícil de controlar, mas quem tem treinamento, quem consegue personalizar, sabe realmente qual será a dosagem, ou pelo menos qual será o objetivo. E não aquele que fica com medo, te dá a dosagem máxima e depois veremos o resultado.